Então pessoal, a questão de hoje é sobre a medição de potência em sistemas trifásicos. Ele fala aqui que o sistema da figura baixa é alimentado por uma fonte trifásica de sequência positiva com tensão eficaz VAB, 230 volts, ângulo de zero. Determina a leitura de cada wattímetro e a potência total consumida. Então uma questão aqui sobre o método dos dois wattímetros, ele mostra que já essa figura, a gente já pode tirar algumas conclusões a respeito dela. A primeira é em relação à carga. Como a carga aqui é igual nas três fases, significa que isso aqui é uma carga equilibrada. E a segunda consideração aqui é que a gente tem que observar a forma como os wattímetros estão conectados no circuito. Para que eu consiga medir potência trifásica de um sistema equilibrado ou não, ele precisa, com dois wattímetros, ele precisa respeitar algumas formas de conexão, que a gente viu lá no nosso resumo. Por exemplo, a primeira é que as duas bobinas de tensão dos wattímetros têm que estar referenciadas à mesma fase. Nesse caso aqui, as duas estão referenciadas à fase C. Então eu tenho a tensão VAC e a tensão VBC. E a segunda questão é que a leitura da corrente elétrica tem que ser nas outras duas fases ao qual as bobinas de tensão não estão referenciadas, ou seja, na fase A e na fase B. Então é isso que está sendo mostrado. A corrente que está sendo lida pelos dois wattímetros é a corrente IA da fase A e a corrente IB da fase B. Então isso aqui também está correto. Dessa forma aqui sim eu consigo medir a potência trifásica no circuito de três fios com dois wattímetros. Nesse método aqui dos dois wattímetros. Outra coisa que ele nos fala aqui no enunciado é que a tensão VAB é 230 a ângulo de zero e ele fala que a sequência é positiva. Então ele já nos dá duas informações aqui para a gente desenhar o nosso diagrama fasorial. Vamos lembrar o que seria a sequência positiva. A sequência positiva seria a sequência ABC. É a sequência, a ordem cronológica ao qual os fasores alcançam seus valores positivos. Vamos lembrar de como que era o desenho dos fasores. Primeiramente eu teria a tensão VAN, ângulo de zero. Nesse caso aqui vai ser ângulo de menos 30 por causa do VAB. Mas a forma que eu sempre começo desenhando é essa daqui, só para a gente lembrar do diagrama fasorial. Aí depois eu tenho a tensão VB, VBN, que é ângulo de menos 120. E depois a tensão VCN, que é ângulo de mais 120. Aí o que eu tenho depois? Eu tenho sempre as tensões de linha adiantadas 30 graus a tensão de fase. Então aqui eu teria a minha tensão VAB, que seria ângulo de 30. Aqui eu teria a minha tensão VCA, que seria ângulo de 150. E aqui eu teria a minha tensão VBC, que seria ângulo de menos 90. Então é uma forma rápida que a gente tem que lembrar sempre o diagrama fasorial da sequência positiva e negativa. Nesse caso aqui é a sequência ABC, ou sequência positiva. Só que nesse caso aqui ele nos dá que o nosso VAB, esse fasor aqui, ele é ângulo de menos 30. Aliás, ele é ângulo de zero. Então se esse aqui é ângulo de zero, eu vou deslocar tudo 30 graus para trás. Ou seja, o nosso VAN vai ser ângulo de menos 30. Esse cara aqui vai ser ângulo de menos 150. O VBC e assim por diante. Então vamos redesenhar esse diagrama fasorial melhor aqui. Então eu tenho a minha tensão VAB. Essa aqui sim é ângulo de zero. Então o nosso VAN, que é a tensão de fase, vai ser ângulo de menos 30. Por que eu preciso do VAN? Para calcular a corrente na fase A, que é a corrente A. E depois eu vou precisar do VBN para calcular a corrente na fase B. Se bem que é só, calculando na fase A, é só atrasar 120 graus a corrente que dá na mesma. Porque a carga é equilibrada. Então ele fala aqui, pessoal, que a tensão eficaz de linha, VAB, 230. Então a eficaz de fase, VAN, é igual a 230 sobre raiz de 3. Que é igual a 132,8 ângulo de menos 30 graus. Agora, para a gente calcular a potência lida por um wattímetro, vocês vão lembrar que como o wattímetro lê potência ativa, potência útil só, então a expressão aqui que cada wattímetro vai ler. Por exemplo, vamos começar com o wattímetro 1. Ele está lendo quem aqui em cima? Ele está lendo a tensão entre a fase A e C, o VAC. VAC vezes a corrente A, corrente de linha, tensão de linha vezes corrente de linha, vezes o cosseno, a diferença angular entre θAC e a corrente A. Então eu preciso também, na verdade, do ângulo da tensão AC. Eu estava até esquecendo aqui, a gente vai precisar desse ângulo aqui. Vamos voltar aqui ao nosso diagrama fasorial, então, para tentar descobrir qual vai ser o ângulo da tensão VAC. Se a gente olhar aqui em cima, nesse primeiro diagrama que a gente desenhou, a gente tem a tensão VCA, que é ângulo de 150. Mas nesse caso aqui, como é a nossa referência VAB, ângulo de zero, essa tensão aqui, VCA, que estaria a 120 graus adiantados, aqui nesse caso ela seria ângulo de 120, a tensão VCA. Ainda não cheguei na VAC. Mas como a nossa referência aqui é VAC, é VAC porque o positivo da bobina aqui está no A, e a referência aqui é a fase C. Então, se esse aqui é ângulo de 120, o VAC, ele só pode ser 180 graus somado ou subtraído dessa fase aqui. Então o ângulo da tensão VAC é igual a ângulo de 120 menos 180, ou mais 180, tanto faz. Eu vou chegar no mesmo ponto do círculo trigonométrico. Então o nosso VAC vai ser uma tensão cujo ângulo vai ser de menos 60 graus. Então já determinamos aqui o ângulo, esse ângulo aqui para o nosso cálculo, da leitura do vatímetro 1. Agora o ângulo da corrente A, o ângulo e o módulo dela. Bom, a gente sabe então que a nossa tensão VAN, como é um circuito trifásico equilibrado, eu posso calcular a corrente por fase. Aqui a carga é equilibrada, então eu vou calcular a corrente só da fase A, eu utilizo a tensão de fase da fase A. Então a corrente A é igual a 132,8. ângulo de menos 30, dividido pela impedância de uma fase que é 4 mais J15. Então aqui 4 mais J15. Transformando esse número aqui na anotação polar, a gente vai obter 15,52 ângulo de 75. Essa aqui então que é a anotação polar aqui dessa impedância. Agora fica simples calcular a corrente elétrica. Eu tenho a corrente A, igual a 132,8, ângulo de menos 30 sobre 15,52, ângulo de 75. Isso aqui vai dar 8,55. O ângulo é só subtrair, fica menos 30 com menos 65. Menos 105 graus. Então voltando aqui em cima, agora com os dados que a gente já tem para calcular, podemos calcular a potência aqui no voltímetro 1. Isso aqui vai ser então tensão VAC, que é 230 vezes a corrente A, que é 8,55, vezes o cosseno da diferença angular entre tensão e corrente. Cosseno, o θAC, a gente achou lá em cima que era menos 60, menos 60, menos a corrente, que é menos 105. Fazendo isso aqui, a gente vai achar então aproximadamente 1390 watts. Essa é a leitura do wattímetro 1. Agora para encontrar a leitura do wattímetro 2, o wattímetro 2, a gente sabe que a gente tem aqui em cima a tensão VBC, essa tensão aqui, VBC, e ele está ali na corrente na fase B. Então é a tensão VBC, vezes a corrente B, vezes o cosseno de θBC, VBC na verdade, menos θIB. Como é que a gente acha o ângulo agora da tensão BC e da corrente da fase B? Na corrente na fase B, como a sequência é positiva, ABC, se eu sei o ângulo da corrente A, que é menos 105, o ângulo da corrente B vai estar 120 graus atrasado. Então θIB é a mesma coisa que menos 120 com menos 105, vai dar menos 225 graus. Essa aqui, então, que é a fase da corrente da fase B, IB. Agora vamos determinar o ângulo da tensão, esse θBC aqui em cima. Vamos voltar para o nosso diagrama fasorial aqui. Se a nossa tensão VAB é ângulo de zero, o VCA é ângulo de 120, a nossa tensão VBC, ela está aqui embaixo, ela é ângulo de menos 120, né? Então, acabamos de determinar aqui a nossa tensão VBC, o ângulo dela, né? θVBC, então, é igual ao ângulo de menos 120 graus, tá? Então, agora a gente já pode calcular a leitura do vatímetro 2. Então, a gente tem 230, né? Tensão equilibrada, corrente também, né? 8.55, né? Que a carga é equilibrada. Aqui, menos 120 graus, que é o ângulo da tensão BC, menos menos 225 da corrente. Então, fazendo isso aqui, a gente vai obter aproximadamente menos 509 watts, tá? Então, uma leitura negativa aqui, né? Do vatímetro 2. Então, essas aqui são as leituras dos vatímetros 1 e 2, e para determinar a potência total, né? Ativa trifásica, como os vatímetros são conectados da forma certa, né? Então, a potência trifásica total da carga, né? Total, é igual à leitura do vatímetro 1 mais a leitura do vatímetro 2, né, pessoal? Então, isso aqui vai dar 1390, né? Mais menos 509, né? Do vatímetro 2. Isso aqui vai dar, então, 881 watts, tá? Essa aqui que é a potência ativa consumida da carga total. Para a gente tirar a prova real, né, disso aqui, né? Que essa leitura aqui está certa. O que dá para fazer? Como eu sei que a corrente aqui é 8,55, né? Nas três fases eu posso fazer 8,55 ao quadrado vezes a carga numa fase, né? Que é 4 e depois multiplicar por 3 para as três fases. A gente tem que obter aproximadamente o mesmo resultado, né? Aproximadamente 881 watts. Pode ser que dê um pouco diferente por causa de arredondamentos, né? De caso decimais, mas tem que dar aproximadamente isso daí, tá, pessoal? Então, pessoal, esse vídeo era isso. Qualquer coisa é deixar nos comentários aí, então. Até a próxima aula. Obrigado. Valeu! Valeu!